A pró-reitoria de pesquisa da Unicamp organizou em novembro um encontro com Hernan Chaimovic Guralnik, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. No evento foram apresentadas as estratégias do CNPq para 2016. A visita do professor Herman, presidente do CNPq, a Unicamp, para uma conversa com os nossos docentes, nossos pesquisadores, é bastante importante, porque o CNPq tem feito seu planejamento de ação de apoio à pesquisa para o ano de 2016 e este vai ser o teor da nossa conversa, de tal forma que os nossos docentes, nossos pesquisadores possam se preparar para atuar ainda mais ativamente junto a esta importante agência nacional. A vinda do professor Hernan aqui hoje na Unicamp para vários pesquisadores e professores é da maior importância. Para a pós-graduação, as questões que temos que indagá-lo ou que tem maiores esclarecimentos são fundamentais. Nós queremos saber sobre a política de bolsas, sobre os vários editais que envolvem os vários programas de pós-graduação, as várias pesquisas e é fundamental termos aqui os esclarecimentos da presidência do CNPq, principalmente para o planejamento do próximo ano. A missão do CNPq, porque nós acreditamos que ciência, tecnologia, inovação, formação do pessoal para a ciência é essencial para o desenvolvimento socialmente justo, desenvolvimento econômico, desenvolvimento intelectual do país. Porque nós acreditamos nisso. O CNPq olha para o Brasil todo tentando e fazendo um fomento à pesquisa básica, à formação de pessoal, à transferência de conhecimento e tentando dar um impacto grande, tanto intelectual, quanto econômico, quanto social, na sociedade brasileira. Essa é a missão do CNPq. E o CNPq vem cumprindo essa missão há mais de 50 anos. O que que nos espera no ano 2016? Bom, eu sou um otimista genético. O que eu espero é que a economia desse país melhore. O CNPq vai continuar procurando não só recursos orçamentários, mas outros recursos para continuar fazendo a sua missão. Então, veja, nós estamos em um período de ajuste, a situação não é fácil, mas isso não afasta o CNPq da sua missão. A missão continua a mesma. Uma instituição forte tem que ter uma missão clara que se modifica no tempo enquanto a necessidade da sociedade se modifica. Mas a missão central tem que ser permanente. E a instituição tem que ser forte e ter clareza da sua missão. Então, quando você me pergunta o que que vamos fazer em 2016, nós vamos fazer mais e melhor aquilo que a gente faz há 60 anos. A gente tem que tervidência sobre isso. Vamos lá.